Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui desfrutando de um lugar simplesmente magnífico, estou aqui no deserto Joshua Tree, na Califórnia, uma reserva nacional, um espaço considerado um dos pontos energéticos mais importantes do planeta. Estou aproveitando para gravar algumas edições da TV Saúde Quantum para você. E tenho aqui uma pergunta que é uma temática realmente muito interessante, que certamente deve ser pergunta de outras, de muitas, talvez milhares, milhões de pessoas. E eu vou trazer aqui a perspectiva quântica sobre essa pergunta. Então a pergunta é da Gene Simões e ela diz o seguinte, Olá Wallace, há pouco tempo comecei a seguir seus vídeos no YouTube, estão me ajudando muito. Gostaria que você esclarecesse no âmbito da ciência quântica a questão da reencarnação. Sou nova aqui e tenho essa curiosidade. Desde já, muito obrigado. Então tá, a questão da reencarnação também é um tema que me interessa muito. Eu sou uma pessoa que, além de pesquisar no âmbito científico, os conhecimentos da física moderna, neurociência, epigenética, enfim, eu também pesquiso muito as tradições espirituais. Sou uma pessoa, me considero uma pessoa muito espiritualizada. E desde cedo sempre me interessei em saber o que é que está por trás dos conhecimentos trazidos pelos grandes mestres espirituais. E a questão da reencarnação, de certa forma, é um tabu na nossa cultura, porque a maioria das tradições espirituais acreditam na reencarnação. E nós que fomos educados na tradição cristã, nós fomos educados a acreditar que a reencarnação não existe. E aí eu primeiro fui buscar entender a origem de onde surgiu essa ideia dentro do cristianismo, que a reencarnação não existe. E aí nas minhas pesquisas encontrei que lá no concílio que aconteceu, me parece, lá no século V, você depois pode pesquisar no Google. No momento eu não estou me lembrando exatamente o nome, estou sem internet aqui para te passar o nome desse concílio, mas você encontra facilmente no Google. É que foi um decreto, então foi baixado um decreto. Tinha a esposa de um imperador, me parece, ela tinha sido prostituta. E o que acontece é que ela, agora era uma rainha, uma pessoa de grande porte, e ela, envergonhada com aquele passado dela, começou a haver uma perseguição às prostitutas naquela época. E o que aconteceu é que as pessoas começaram a dizer, olha, mas você vai pagar por isso nas próximas vidas, você vai ter problemas, você está fazendo muita maldade com as pessoas. E aí foi quando houve um processo de influenciar, de influenciar o rei, de baixar o decreto. Naquela época existia uma relação muito forte entre a política e a religião, e houve uma influência muito forte do Estado para que se baixasse esse decreto. E aí a reencarnação foi colocada como uma coisa que não existia. E é desde então que foi passado isso na tradição católica. Bom, isso é história, isso faz parte da história para a gente entender, é muito bom a gente procurar saber de onde vem a raiz das coisas, as crenças, por que as pessoas se comportam de uma determinada maneira. Então muitas vezes são coisas que foram decididas politicamente, por interesses políticos, e as pessoas simplesmente seguem. Então o que eu sugiro é que você procure investigar se a reencarnação faz sentido ou não. Eu quando estive em 2010 na Índia, lá em Daransala, eu fui fazer um curso de psicologia transpessoal com abordagem budista, eu tive muito contato com a cultura tibetana. Então na cultura tibetana a reencarnação, como para os indianos, é uma coisa extremamente natural. Na verdade eles vivem cultuando o momento da morte, não como uma coisa negativa, como a gente faz, mas eles se preparam literalmente para morrer. Sabe-se que o Dalai Lama, ele treina oito vezes por dia para morrer. Então tem uma cultura nesse curso, nós fizemos inclusive, eu participei de várias etapas desse ritual para morrer, dentro da perspectiva de que nós nunca morremos, a nossa alma não morre. Ou seja, nós estamos aqui num processo de aperfeiçoamento. Então nós temos uma alma que habita um corpo físico, o propósito de habitar esse corpo físico é exatamente de aprender as leis naturais, é de evoluir com as leis naturais, é de reconexão com o divino. E a morte é na verdade a morte do corpo físico, onde você vai renascer com a oportunidade de continuar de onde você parou, o seu processo evolutivo. Então os tibetanos têm uma consciência tão forte disso, que ali o momento da morte, de certa forma, é um momento de alegria para eles, onde eles procuram cultuar os melhores pensamentos, os melhores sentimentos, eles emanam as melhores vibrações, porque eles têm consciência que eles estão plantando semente para si próprio. E de certa forma isso para mim faz sentido, porque eu vejo que uma vida, uma única vida de uma pessoa, é muito pouco para a gente aprender tanta complexidade da existência, para a gente evoluir como ser humano, para a gente amar, para a gente descobrir o campo da compaixão, ou seja, a gente exercitar todas as virtudes, sair da roda do sofrimento, ou seja, aprender a ter atitudes, comportamentos, escolhas, que nos fazem uma pessoa melhor e que contribui também para que o mundo seja melhor. Então isso é um aprendizado que me parece num tempo muito pequeno, no máximo 100 anos, as pessoas morrem hoje, em média 70 e poucos anos, é um tempo muito curto. Eu recomendaria também, tem um livro do Amit Goswami, que é um físico indiano, que é um amigo nosso, chama-se A Física da Alma. Então o Amit tem uma fundamentação científica muito interessante da reencarnação. Então nessa perspectiva quântica, o que acontece é que nós temos os chamados corpos vitais. Então nós temos o corpo mental, o corpo emocional, o corpo espiritual. E quando a pessoa morre, na verdade, o que morre é o corpo físico. No entanto, nós carregamos na linguagem do hinduísmo, que eles chamam de sanskaras. Sanskaras, ou seja, são as propensões. Então se você for uma pessoa muito vaidosa, se você for uma pessoa desonesta, se você for agir de má fé na sua vida, você vai carregar... É como se você estivesse ali plantando a semente para você mesmo, entende? E o objetivo disso é que você possa aprender que fazer maldade, por exemplo, não é uma coisa boa, nem para você, nem para os outros. Então você morrer, morrer sendo uma pessoa que fez muita maldade, não aprendeu como é bom a gente ter uma vida virtuosa, isso assim, ou seja, você não evoluiu. Então simplesmente você numa vida fez um monte de maldade, a vida inteira morreu fazendo maldade, fazendo coisas ruins, e aí foi embora e acabou isso. Ou seja, você não teve a oportunidade de se educar, de aprender. Então essa perspectiva que você vai encontrar no hinduísmo, que o Amit fundamenta cientificamente, é que você tem a chamada monada quântica. A monada quântica são essas informações que estão exatamente associadas aos nossos pensamentos predominantes, aos nossos sentimentos predominantes. É um campo quântico de informação. Então isso você leva. Isso você leva, por que você leva? Você leva porque isso aí faz parte da sua memória, da sua história, onde é o que você precisa evoluir. Você precisa refinar a qualidade do seu pensamento, você precisa refinar a qualidade do seu sentimento, para que você tenha ações mais virtuosas, para que você saia do campo do sofrimento, para que você não gere sofrimento para as outras pessoas também. Entende? Então o que acontece? A próxima vida é uma sequência. Você vai trocar de roupa, digamos. Você vai trocar de roupa. O corpo físico tem uma limitação. As proteínas, a gente está produzindo proteínas, as proteínas vão ficando cada vez mais enfraquecidas ao longo da vida, principalmente se você não tiver um estilo de vida saudável. E aí o seu corpo daqui a pouco não suporta mais carregar essa história. E aí ele encerra esse ciclo. Então esse ciclo lhe apresenta para você a continuidade, porque a mônada quântica vai, segue, seus pensamentos e sentimentos predominantes seguem, as suas propensões, e aí você renasce num novo corpo com a oportunidade de aprimorar aquilo que você fez. E aí é interessante, porque você tem inúmeros estudos hoje, científicos mostrando pessoas que nascem já com determinadas características, com dons, dons assim absurdos, crianças que tocam piano, você vai encontrar um moza que com 4 anos de idade já está fazendo composições, matemáticas, crianças com dons matemáticos. Então você vai encontrar uma série de comprovações de que as pessoas já nasceram com habilidades muito acima do normal, para ter aquilo acontecido de uma hora para outra. Então existem hoje muitas pesquisas nesse campo mostrando a evidência científica de que realmente a reencarnação existe e que isso faz parte do processo evolutivo. Então eu convidaria vocês a superar todo tipo de preconceito religioso e procurar compreender isso dentro de uma certa lógica de que a gente, uma vida é muito pouco e que a gente precisa se aprimorar. O que os tibetanos dizem é que quando você chega num estado evolutivo muito alto, como é o caso, por exemplo, do Dalai Lama, que eles chamam de Bodzatva, então o Bodzatva é uma pessoa que chegou num estado de evolução muito grande, então ele superou a roda do sofrimento, ele saiu, ele está agora no campo da virtude, ele está usando os seus pensamentos de maneira consciente, seus sentimentos, ele não se envolve em tramas de negatividades e ele pode, e aí ele saiu, como ele saiu desse circuito, ele não precisa mais reencarnar, ele tem a opção de não mais reencarnar, ou seja, de não nascer de novo. No entanto, essas pessoas chamadas de Bodzatvas, como o Dalai Lama e os grandes mestres evoluídos, eles têm a opção de ficar aqui, por compaixão, ou seja, eles optam e dizem, olha, eu aprendi tudo isso, eu saí do sofrimento, então eu mesmo tendo a opção de ir para outros reinos, ou seja, que eu não preciso estar com a roupa material, eu opto em estar aqui para ajudar as pessoas, então eu acho isso muito bacana também, ou seja, a pessoa que evolui, ele tem a oportunidade de sair dessa confusão aqui, dessa vida, com muitas limitações que nós temos aí no planeta Terra, mas ele opta e dizem, não, eu vou ficar aqui para ajudar, eu vou ficar aqui para contribuir, para que outras pessoas vejam o que eu estou vendo também. Então essa é a minha compreensão também, isso é o que eu sinto do meu coração, isso faz parte dos meus estudos, faz parte da minha experiência, quando eu convivi com a cultura tibetana, a forma como é lida com a morte, isso ficou muito claro, que isso faz muito sentido, e é dessa forma que eu compreendo as coisas, e convido você, independente da sua religião, que você procure superar qualquer tipo de preconceito, e entender que a vida é um estágio evolutivo, que você está plantando, semeando o seu próprio roçado, o seu próprio jardim, então cada vez mais que a gente se aprimora, a gente tem condições de renascer em condições mais favoráveis, como fazem os tibetanos, tá bom? Então fica aí, fica aí esse compartilhar, espero que tenha sido útil para você, você pode, de repente pessoas que tenham dúvidas sobre esse tema, você pode compartilhar essa temática, esse vídeo, pode assinar o nosso canal, uma vez por semana você recebe aí, exatamente um vídeo com temas significativos, e você mesmo pode deixar aí o seu comentário, sobre o que você achou, e deixa também uma pergunta, se você deixa uma pergunta interessante, a gente pode estar, quem sabe, no próximo vídeo respondendo. Acompanhe a gente também nas mídias sociais, no Instagram, no Facebook, a gente está sempre compartilhando temáticas bem interessantes, e conteúdos que podem contribuir na sua jornada. Grande abraço, e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri